O mercado físico do boi iniciou a semana com queda nos preços da rouba em alguns estados. Por outro lado, a demanda para exportações está aquecida. A análise do mercado agora com Felipe Fabri, coordenador da equipe de inteligência de mercado da Scott Consultoria. E aí, Felipe, boa tarde. Tudo bem? Olá, Sebastião. Boa tarde a todos que estamos acompanhando. E é isso aí, o mercado do boi começa a semana em São Paulo com preços em queda. Um mercado um pouco mais frouxo nessa virada de mês. Um movimento que nós esperávamos que acontecesse mais cedo ou mais tarde em função da perda de vigor das pastagens. E agora a gente está assistindo ele se consolidar no mercado. Até onde vai essa pressão de baixo? A gente vai ter que acompanhar nos próximos dias. O ponto favorável que nós temos que destacar é que nós tivemos o maior abate de bovinos de um trimestre. Para nós, na nossa história. Tivemos aí um abate em abril, aparentemente, recorde também para o mês, considerando os dados parciais do sistema de inspeção federal. E a Arroba do Boi Gordo conseguiu, nesse começo do ano mesmo, com um aumento de oferta, se manter em preços firmes. E boa parte dessa manutenção de preços, dessa ausência de pressão de baixa mais forte, perto do que foi ali em setembro, agosto de 2023, vem muito em linha com a demanda que está aquecida neste começo de ano. Nós tivemos agora os dados de exportação de abril divulgados há pouco tempo atrás. Os parciais de maio também divulgados pela Secretaria do Comércio Exterior. Em abril, nós tivemos o segundo melhor mês da história em termos de volume de carne bovina exportada, só atrás do dezembro de 2023. Desde o final do segundo trimestre do ano de 2023, a exportação tem ganhado ritmo em termos de volume. É claro, a gente tem que destacar isso, que o volume está indo muito bem, mas os preços seguem aí com preços mais lateralizados. Mas nós vemos uma demanda exportadora firme e, aparentemente, o mercado doméstico conseguindo acompanhar o aumento de oferta. E a exportação hoje representa 30% de tudo aquilo que nós produzimos. Então, é um cenário que, para nós, tem sido, mesmo com esse aumento de oferta e essa pressão de baixa que está começando a aparecer agora nas praças, um cenário relativamente favorável, relativamente bom, tomando em conta esse aumento de oferta que nós tivemos. Bom, no final das contas, positivo, então, né? Apesar da pressão agora, então, por queda, por conta de oferta maior. Mas a gente não consegue traçar aí uma previsão por quanto tempo essa pressão se mantém, né? Olha, Sebastião, o balanço que a gente faz é que, pelo menos nos meses de maio e junho, essa pressão, ela deve permanecer mais intensa no mercado pecuário. Por quê? É quando nós começamos a ter maior pressão com relação ao sistema de produção em pasto. Então, o pasto, ele começa a secar. A gente, principalmente, considerando o centro-norte do país, a gente começa a ter volumes de chuvas mais escassos e temperaturas mais baixas, fazendo com que a qualidade da pastagem diminua. E, com isso, nós temos aquilo que a gente chama de desova de final de safra. Então, essa desova de final de safra, ano passado, em 2023, ela se alongou mais. Ao que tudo indica, nesse ano, a gente deve ter uma desova de final de safra mais dentro da normalidade, com essa pressão se estendendo entre maio e junho. E aí, a gente vai depender do fator demanda para ver se essa pressão vai vir tão intensa quanto no ano passado ou se ela vai vir mais compassada. Ao que tudo indica, até o momento, a demanda deve segurar, conter um pouco mais a pressão de baixa no mercado pecuário. Então, a gente pode passar, assistir, acompanhar aí já um cenário de virada de ciclo dentro desses próximos 2, 3 meses de início de virada. E aí, um ponto importante é que, no mercado de reposição, as cotações também têm começado a reagir. A gente tem assistido um mercado mais firme por lá e, geralmente, quem sobe primeiro nessas viradas de fase são as categorias mais jovens. Então, a gente está assistindo, nesses dois meses agora, abril, maio, um mercado de reposição mais firme com relação aos preços para o bezerro, para o garrote, para o próprio boi magro no mercado brasileiro. E isso colabora para que a gente tenha um viés para o segundo semestre de preços mais sustentados ao longo da cadeia. Fala de demanda, demanda interna e demanda de exportação, porque ela se mantém, pelo menos em volume de exportação, está certo que esse ano vai ser um ano bom, não é? Olha, a expectativa, considerando os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, é de um ano recorde com relação ao volume exportado. Até o momento, para se ter ideia, nós já exportamos quase 750 mil toneladas de carne bovinha natura até abril. Então, é um volume muito expressivo frente ao que nós tivemos no acumulado de 2023 para esse mesmo período, levando em conta que 2023 já havia sido ou é o último ano recorde. Só que a gente tem que colocar na ponta do lápis também que em 2023 nós tivemos aquele caso atípico de mal da vaca louca que segurou a questão das exportações principalmente ali entre fevereiro e março. Então, a gente está vendo um volume de exportação acelerado nesse ano, muito em função também da questão dos preços do mercado brasileiro, de um cenário no mercado internacional que nos favorece. Nos Estados Unidos, o ciclo pecuário por lá está em um momento diferente do nosso, eles estão passando por um processo de retenção de matrizes, com isso os preços do boi gordo e da carne bovina local estão nas máximas dos últimos anos e isso tem feito com que a exportação norte-americana tenha trabalhado um pouco mais cadenciada. E aí um ponto de destaque com relação à exportação de carne bovina nesse começo de ano é que a gente ainda tem a China como nosso principal parceiro, até é um fator que na nossa visão colaborou para sustentar com os preços nesses últimos dois meses, porque quando a gente pega para analisar em março, nós tivemos a liberação das plantas frigoríficas, das novas habilitações, a exportação de carne bovina para o mercado chinês, e isso ampliou a quantidade de fornecedores, a quantidade de compradores de boiadas, estimulando aí uma competição entre eles. Então colaborou para segurar preços, mas a gente está vendo um incremento em outros destinos com relação à exportação de carne bovina. O Oriente Médio tem ganho em destaque, principalmente com destaque aí os Emirados Árabes Unidos. A boa parte dessa carne acaba indo para o Irã, porque em função de questões logísticas, os portos no Irã não têm hoje a capacidade ou a dificuldade maior de se entregar as carnes por ali, então a gente tem essa compilação dos dados como Emirados Árabes Unidos, mas o Irã tem sido um parceiro nesse começo de ano importante. O próprio mercado norte-americano tem importado bastante carne bovina também nesse começo do ano. Há uma cota para importação com uma tarifa menor, e essa cota, mesmo já tendo sido atingida, ainda está sendo interessante para as indústrias a exportação ao mercado norte-americano, mesmo com uma tarifa de exportação maior. Enfim, nós estamos com um pool de compradores maior nessa temporada. Claro que China ainda segue com quase 60% do share, mas é um ponto favorável. A gente fala muito da questão da chinodependência com relação à exportação de carne bovina, e quanto mais fornecedores ao longo dos anos a gente conseguir ampliar, melhor para a gente diminuir um pouco essa dependência, assim como fez o mercado de frango, assim como está fazendo o mercado de suínos. Voltando um pouco lá para o início da nossa conversa, então falando do mercado interno aqui, e a gente citou que em algumas praças essa pressão baixista tem sido maior, você fez referência a São Paulo. Que outras praças estão nesse processo aí de pressão baixista também? Olha, a gente tem visto principalmente as praças pecuárias a centro-norte, assistindo uma pressão de baixo mais proeminente. Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul nem tanto, mas Tocantins, Mato Grosso, Goiás também tem assistido um pouco dessa pressão, e Rondônia, tem sido as principais praças afetadas, até por conta da maior participação em termos de produção em sistema de pastagem. Quando a gente vai pra São Paulo, a gente tem uma concentração muito grande de produção de bovinos em sistemas confinados ao longo do ano, então isso acaba mantendo uma cadência com relação à oferta. E nesses estados que eu citei, a produção em pastagem tem um peso maior no primeiro semestre, e quando a gente vira o semestre, a oferta de boiadas terminadas em confinamento passa a pesar mais. A gente concluiu então? Que orientação a gente pode dar pro produtor nessa hora? Ele também faz de acordo com o cenário que tem, se tem essa escassez de pastagem não tem muita solução, mas ainda assim sempre tem uma estratégia aí na tomada de decisão, né Felipe? O que você diria de orientação? A gente pode considerar a suplementação dessa boiada, manter ela no sistema de produção em pasto aí com um vigor um pouco menor, entrando com uma suplementação um pouco mais pesada, pra pelo menos levar essa boiada pro segundo semestre, pra fazer um caixa um pouco mais elevado do que se eu executasse a venda agora, vai depender, é claro, tenho caixa, não tenho, enfim, vamos considerar que eu não preciso de caixa, eu posso levar essa boiada até o segundo semestre, eu posso levar ela um pouco mais adiante pra comercialização. Posso também optar por colocar esses animais em um sistema de terceiro, em um boitel, vamos levar em consideração que eu tenho boiada magra, não quero tentar terminá-los num sistema de produção em pastagem, posso optar por um boitel, alivio a pressão sobre o meu sistema de pastagem e busco reposição, ainda com um momento, por mais que os preços venham em alta, interessante, frente aos anos de 2020, 2021, quando a reposição chegou nas máximas. Então posso também optar por esse sistema. Agora, se eu preciso realizar caixa, eu preciso trabalhar com caixa, talvez optar pela venda agora seja uma estratégia interessante, porque conforme o período seco for avançando, maior a tendência da pressão de baixa ganhar corpo, pelo menos até o final desse período mais seco do ano, até a entrada do que a gente chama de entre safra, a partir da segunda quinzena do mês de junho. Certo, e ficar sempre muito bem informado, né? Sempre quer assistir o canal Agromais, sempre buscar consultoria como da Scott aí, com a informação na mão, é uma arma e tanto, né? Felipe Fabri, coordenador de equipe de inteligência de mercado da Scott Consultoria, meu caro, obrigado mais uma vez por hoje, até mais. Obrigado, Sebastião, uma boa tarde a todos, um forte abraço. E aí Obrigado.